Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carpifol, que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchau, bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vasos de troca no Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, atenção, atenção. Ofertas válidas para esta segunda-feira, dia 4. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Vendemos também no varejo. Atenção, não vendemos no cheque e não vendemos no cartão. Só dinheiro ou PIX. Atenção. Picanha Alcatra completa, 29,99 o quilo. Contra filé magro, peça ao pedaço, 29,99 o quilo. Chão de dentro, peça ao pedaço, 29,99 o quilo. Chão de fora com lagarto, 27,99 o quilo. Peça ao pedaço. Fraldinha, 26,99 o quilo. Peça ao pedaço. Maçã de peito, peça ao pedaço, 25,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, peça, 24,99 o quilo. Músculo ou ação, peça ao pedaço, 24,99 o quilo. Carne moída, 16,99 o quilo. Costela bovina, peça ao pedaço, 14,99 o quilo. Costela ripa, 13,49 o quilo. Costelinha suína com o nome sem pele, peça ao pedaço, 12,49 o quilo. Kit feijoada, 4,99 o quilo. Pernil suíno, traseiro sem pele, sem osso fresco, peça ao pedaço, 12,99 o quilo. Copa lombo, peça ao pedaço, 13,49 o quilo. Bacon fresco, 13,49, peça ao pedaço. Tocinho, 8,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre, Avenida Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, em Patinga. Telecarnes, 3824-8094. Zap Carnes, 9, 8753-8760. Roubou uma armada no bairro Canaã, em Patinga. Adolescentes de 13 e 14 anos caminhavam pela rua Israelita, quando parou a moto cinza com dois ocupantes. O carona, um indivíduo de cor morena, usava bermuda, blusa de manga comprida e capacete. Desembarcou armado de faca, anunciou o delito, subtraindo os celulares das vítimas. O condutor da moto, um indivíduo branco, usava calça jeans e capacete. Após o delito, eles fugiram, sentindo a Avenida Gerasa. No município de Joanesi, Tiago Menezes dos Santos, 19 anos, conduzia a moto Honda Titã vermelha, placa HLS 3443. O veículo tinha sido furtado na Avenida Carlos Jagas, no bairro Cidade Nobre, em Patinga. O registro do furto foi no dia 25 deste mês. O motociclista, anotando uma operação policial, fugiu em alta velocidade pela rodovia MG 232, desobedeceu a ordem de parada dos PMs, quando no quilômetro 64, chegando no povoado de Ponte Santo Antônio, bateu a moto contra a RP 29953 e estava estacionada fazendo cerco policial. Tiago Menezes caiu ao solo, sofrendo escoriações leves, sendo socorrido ao posto de saúde local, onde foi medicado e liberado. A viatura teve quebra do para-choque dianteiro e amassamento no capu. O condutor da moto foi preso por receptação e conduzido à delegacia de plantão em Patinga. Veículo recuperado, removido ao pátio credenciado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária na noite de sexta-feira. Militares da 152 Companhia, em batrulhamento de rotina pela Rua Elias, no Canaã, avistaram um menor de 17 anos e a de Milton Gonçalves, de 42, estavam em situação suspeita, empurrando um carro, faltando uma roda. Ambos abordados, com o menor, localizadas 14 pedras de craque, R$ 2,00 e uma chave micha. Durante a confecção do boletim policial, levantado pelos PMs que o veículo havia sido furtado momentos antes, próximo à UPA de Ipatinga, a de Milstone foi preso, o menor apreendido, e os materiais encaminhados à delegacia para as providências da Polícia Civil. Durante a operação batida policial pelo bairro Ideal, em Ipatinga, um jovem de 18 anos foi flagrado vendendo uma porção de maconha para uma mulher de 19, pelo valor de R$ 10,00, ambos abordados e prisos. Na residência do rapaz, foram encontrados mais materiais ilícitos, apreendidos no total uma porção e uma bucha de maconha, três comprimidos de êxtase, balança de precisão R$ 14,00 e um dólar americano. Os envolvidos, encaminhados ao plantão da Polícia Civil. Foi furtada a moto Honda CG Fan Preta Placa HCE 3709. Segundo o proprietário de 46 anos, o furto aconteceu no bairro Borre Tiro. Ele estacionou o veículo por volta de 5h30 da tarde, na Portaria 3 da Uzi Minas, situada na Pelo Vaz de Caminha. Seguiu para o trabalho, retornando no dia seguinte e não encontrou mais a motocicleta. Um homem morador do distrito de Cavagrande, em Marliere, foi vítima de golpistas na tarde de sexta-feira, através do WhatsApp. Ele ficou no prejuízo de quase 11 mil. Segundo a PM, o homem aposentado tem 64 anos, disse que após ser ludibriado pelo bandido, alegando ser seu filho, realizou duas transferências bancárias. Em depoimento no boletim policial, a vítima contou que recebeu uma mensagem no WhatsApp, número diferente, mas a foto era do filho dele no perfil do aplicativo. Disse ao idoso que era um número diferente e pediu ao mesmo emprestado dinheiro, que realizasse de imediato duas transferências por meio do Pix, um de R$ 2.765,00 e a segunda no valor de R$ 7.815,00, totalizando R$ 10.580,00. Assim que atendeu o pedido do criminoso, o homem entrou em contato com o filho e descobriu que tinha sido enganado. A polícia militar registrou mais um caso e encaminhou para a polícia civil investigar. Na Rua Bom Jardim, 505, distrito de Perpétuo Socorro, município de Belo Oriente, Neliberto Gomes, da Silva, 46 anos, tentou contra a vinda da dona de casa, Evanilson Silva Martins, 34 anos. Consta no boletim policial que populares acionaram a PM na tarde de ontem, informando que uma mulher havia sido agredida com um golpe de facão no pescoço e socorrida por terceiros ao Hospital Jacques Gonçalves Pereira, em Perpétuo Socorro. Após receber atendimento médico, Vanilson Silva relatou aos militares que tem um relacionamento amoroso com Neliberto Gomes há um ano e quatro meses. E por ciúmes dele, houve um desentendimento. Foi quando ele armou-se com um facão e ameaçou matá-la. Em seguida, desferiu-lhe um golpe, acertando o pescoço, causando uma lesão superficial. E só não aconteceu algo pior, porque ela correu e pediu amparo à irmã. Os militares localizaram o autor do atentado em casa. Ele estava sentado no sofá. Além do facão utilizado no crime, foram apreendidas uma garruxa de fabricação caseira e um revólver calibre 22 com sete cartuchos. No município de Timóteo, militares fizeram a operação batida na rua 128, no Santa Maria. Paulo Sérgio Silva Fernandes de Carvalho, 27 anos, e Gleidstone Álvaro Soares, de 27, foram detidos. Durante os trabalhos, foi visto o veículo Ford Fiesta de placas JED 8100, conduzido pelo Paulo Silva, contra quem pesam diversas denúncias de tráfico de drogas, forte legal de armas de fogo. No momento da abordagem, o passageiro do veículo fez um movimento em direção ao assuário, escondendo um objeto debaixo do banco. Procedida à busca, sendo localizado o revólver 38 com cinco munições intactas, além de dois celulares e R$ 473. Gleidstone Soares, vulgo QQ, possui ficha criminal por homicídio e tráfico de drogas. O veículo foi removido ao pátio credenciado, autores e materiais encaminhados à delegacia de plantão. Policiais em operação batida pela avenida Rubens Sequeira Maia, em Fabriciano, depararam com o veículo Fiat Palio Amarelo, placa JPY-2E26, era conduzido por um rapaz de 23 anos. Os militares fizeram a abordagem e procederam busca no interior, localizaram embaixo do banco do passageiro, quatro buchas pequenas e uma maior de maconha, além de R$ 458. O jovem foi preso e encaminhado à delegacia. Militares receberam informações que o indivíduo conhecido por Matheus Eustáquio, vulgo Fofão, já conhecido pelo tráfico na região do Mutirão, no bairro Monjartim, estaria comercializando entorpecente no local conhecido como Pó Xande Clube. Os militares não localizaram o denunciado, porém, passaram a monitorar a residência dele, situada na rua Catleia. Na casa do denunciado, com autorização da mãe, foram encontrados uma bucha e meia barra de maconha, balanço de precisão e R$ 30. O homem foi conduzido à delegacia, onde a Polícia Civil ratificou o flagrante. Em Coronel Fabriciano, durante a operação batida policial pela rua Dona Olinda, no residencial Pedra Linda, os PMs avistaram o menor de 16 em via vicinal. Percebendo os trabalhos da polícia, o infrator lançou um embrulho com pedras de crack no quintal de uma casa. Ao ser abordado, os PMs fizeram a varredura e localizaram, no total, uma porção de maconha pesando 25 gramas, 10 pedras de crack, R$ 24,00, celular, rádios de comunicação e pinos vazios para condicionar cocaína. O infrator foi conduzido à delegacia com os materiais apreendidos. Na madrugada de hoje, militares da Central de Operações da PM, o COPOM, do 14º Batalhão, receberam denúncia via 190 que havia um indivíduo armado de revólver em um bar, na rua Turquesa, no Iguaçu. Foi desencadeado a operação e o denunciado, identificado como Samuel Lucas, 28 anos, percebendo a chegada da polícia, tentou correr para o fundo do comércio e dispensou algo entre os engradados de bebidas. Foi apreendido revólver 32, capacidade para seis tiros e uma porção de cocaína. Samuel foi conduzido à delegacia de plantão. Gustavo Gonçalves de Oliveira, 22 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem. De acordo com os militares da Companhia 138, o crime aconteceu na rua Manuel Vicente de Araújo, 262, Limoeiro, em Ipatinga. Felipe Antônio de Souza Reis, 28 anos, foi detido como suspeito do crime. Ele é preso com benefício da justiça e se encontra em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. Como coautor, segundo o boletim policial, foi preso o Rafael Gomes da Luz Vieira, de 28 anos. Mais detalhes sobre o crime e a prisão dos envolvidos com o repórter J. Passos. Tenente Glauber, João, quem está conosco e vai nos passar detalhes. Tenente Glauber, colaboradores, testemunhos local, disseram que chegou um autor lá no veículo Voyage Branco, desceu desse veículo e já chegou efetuando aí os disparos de arma de fogo contra a vítima. Então as viaturas dão 4-3 e dão 3 odissias, já começaram aí no circo esse veículo e abordamos esse veículo. Vamos saber da história aí, o indivíduo que estava lá no seu interior chegou a confessar o que havia acontecido. Ele era amigo do autor, disse que chegou com esse autor até o bairro de Moeiro. A intenção já era praticar esse homicídio contra a vítima e já chegou descarregando aí o revólver. Através aí desse indivíduo que dirigia esse Voyage Branco, nós conseguimos mais informações de onde estaria o autor. O autor estaria escondido na casa de parentes, lá no próprio bairro de Moeiro. Então a gente montou uma operação muito bem planejada no bairro de Moeiro, fechamos todo o quarteirão e chegamos a abordar o autor que tentou pular muros, evadiu aí por meio de uma mata, mas a gente conseguiu prender ele e a arma de fogo, o revólver aí, o qual mesmo afirmou ter cometido o crime aí de homicídio contra a vítima. Segundo o autor, ele efetuou aí esses disparos contra a vítima na intenção mesmo de matar, né? Qualquer fé, conseguiu o êxito aí que foi levar a óbito à vítima e ele disse que essa vítima havia vendido para ele aí um palio clonado ao tempo atrás. E ele percebeu que esse cara era clonado, queria desfazer o negócio e entraram em atrito em relação a isso. Ele disse que a vítima também o ameaçou por causa desse veículo e esta aí é a versão que o autor está dando aí para ter cometido o crime. A gente conseguiu aí, com êxito, a apreensão aí da arma de fogo. Esse autor estava em progressão de regime, estava no condicional e ele utilizava aí uma tornozeleira eletrônica. Ele, assim da abordagem que nós fizemos a ele, ele estava com essa tornozeleira, ele colocou um papel alumínio nela. Segundo o Willian, é para não ser rastreado. Então é algo aí também que a justiça com certeza vai estar averiguando aí essa situação dele de não querer ser descoberto pela justiça onde estaria. Acidente com vítimas fatais na noite de sábado na rodovia LMG 759, próxima cidade de Pingo d'Água. Morreram José Albertino e Rutileia da Silva. Socorridos com vida, Luciene da Silva Santos, Valdemir Pereira dos Santos e Giliard Rodrigues dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição, ao chegar no local, constatou que Luciene da Silva Santos estava na condução do veículo Honda, placa GZF 1143, seguia no sentido de Patinga Pingo d'Água. Tinha como carona o esposo, Valdemir Pereira dos Santos, e no banco traseiro do carro, José Albertino e Rutileia da Silva. Ao desviar de um caminhão, placa MPA 6972, que estava parado na rodovia, veio a colidir com o veículo Polo, placa KYA 0B49, conduzido por Giliard Rodrigues Dias Reis, que seguia no sentido oposto. Júlio César Santos seguia na companhia da filha, Júlio Emanuele, em um gol, placa BBA 3632, atrás do veículo Honda. Ao ver o acidente, ele tentou estacionar à direita da pista, vindo a descer em um desnível de aproximadamente 6 metros. Eles não se feriram. Além do Corpo de Bombeiros, prestaram apoio às vítimas, às equipes médicas das cidades de Pingo d'Água e Córrego Novo. Repórter Adair Alves. E aí, parceiro Carpifô, o que está pegando aí? A bateria está... e não pega. Gil, tomar baterias é a solução, né? Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil do Mar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821-8870. Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Se você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca, o Gil do Mar Baterias. JK 880 Jardim Panorama em Patinga. 3821-8870. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, atenção, atenção. Atenção, ofertas válidas para esta segunda-feira, dia 4. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Vendemos também no varejo. Atenção, não vendemos no cheque e não vendemos no cartão. Só dinheiro ou PIX. Atenção. Picanha Alcatra completa. 29,99 o quilo. Contra filé magro. Peça ao pedaço. 29,99 o quilo. Chão de dentro. Peça ao pedaço. 29,99 o quilo. Chão de fora com lagarto. 27,99. Peça ao pedaço. Fraldinha. 26,99. Peça ao pedaço. Maçã de peito. Peça ao pedaço. 25,99 o quilo. Alcatra dianteira completa. Peça. 24,99 o quilo. Músculo ou ação. Peça ao pedaço. 24,99 o quilo. Carne moída. 16,99 o quilo. Costela bovina. Peça ao pedaço. 14,99 o quilo. Costela ripa. 13,49 o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele. Peça ao pedaço. 12,49 o quilo. Kit feijoada. 4,99 o quilo. Perlil suíno traseiro sem pele e sem osso fresco. Peça ao pedaço. 12,99 o quilo. Copa lombo. Peça ao pedaço. 13,49 o quilo. Bacon fresco. 13,49. Peça ao pedaço. Tocinho. 8,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre. Avenida Francisco Rodrigues 21 no Barra Alegre. E Patinha. Telecarnes 3824 8094. Zap Carnes 98753 8760. E Patinha. E Patinha. E Patinha. E Patinha.